Pertinho da África, uma calcinha, bem aqui, não aceita um cartão de crédito, dinheiro, nada. Não voltar para o navio até esse horário, ele vai sair sem você. Também tem um necrotério, então não é uma água normal. Isso, tá, então... Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. A gente está na MSC Cishore, e essa é uma travessia que a gente está fazendo. Travessia, ela significa a gente sair da América do Sul e ir para o Oceano Atlântico, atravessar e chegar até o destino final, que esse vai ser na Itália, em Gênova. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou Michelle, uma carioca que mora em Roraima. Gente, eu preciso mostrar para vocês que caiu uma calcinha, bem aqui, de lá de cima. Eu olhei no chão daqui, gente, uma calcinha. Primeiro de tudo, o que vocês precisam saber é todo o processo de embarque, e isso vai estar no primeiro vídeo daqui da playlist. A gente tem um mundo aqui dentro. É como se fosse um bairro real, porque você tem restaurante, você tem lojas, tem academia, você tem bares, cassino, boate, tem tudo. Piscina. Aqui é o salão principal. E aqui você tem um andar ali, um outro aqui, são três andares. E aí ela fica aqui nesse andar, cantando, que aí você consegue ter a visão de todos os andares do artista. E aqui embaixo fica muita gente também dançando aqui. Esse é um bar gigantesco, que é logo no primeiro piso. E aqui é uma escada de esvarobos, que muita gente tira foto nessa escada. Para ali você também tem uma área de cadeiras, mesas também, para você sentar e olhar de frente para o mar, né? E aqui tem uma excursão, uma recepção para excursões. Aqui tem um bar também, que aí você pega a bebida, fica aqui curtindo o show. Tem outro lounge ali também, de mesas e sofás. Aqui tem algo que é para você recarregar o teu cruise card, que é isso daqui. Cadê a moto aí? Que é um trequinho desse. E aí você tem várias línguas aqui também para te ajudar a fazer isso. E aí por quê? Porque tudo no navio você compra com isso daqui. E tudo que você usa, você paga lá na recepção, no final, quando você descer do cruzeiro. Então, tudo, tudo, tudo você tem que usar isso aqui. Eles não aceitam cartão de crédito, eles não aceitam dinheiro, nada. Tem que ser com esse cartão. Geralmente eu ouço muito falar assim, Ai, mas fazer o quê no navio? Não tem o que fazer. Vou ficar lá navegando, vou ficar entediado, vendo água. Gente, tem um mundo para você fazer aqui dentro. Tem atividade o tempo todo. Aqui geralmente tem dança, tem sudoku para fazer. Ó, gente, aqui tem elevador em todos os lugares da vida, né? Aí, quando tu entra num desses corredores, tem quatro elevadores. Ali tem um numerozinho, tá vendo? E aqui tem, tipo, um display, onde você consegue ver todos os andares para você se localizar. Porque é muito difícil você se localizar no navio, porque ele é muito grande. Então, por exemplo, aqui, ele mostra inglês, mas você pode colocar várias línguas aqui, tá vendo? Então, cês, cadê? Português. E aí, aqui você tem as lojas. Ó, a gente tá aqui, ó. Tem o restaurante, tem a recepção. Você tem muitos ambientes dentro e fora. E os ambientes dentro, eles sempre são com muito, muito gelados. E do lado de fora, você tem o sol, você tem o vento. Então, você pega muito essas mudanças climáticas, essas mudanças de temperatura. Então, é bom vocês trazerem remédio para tosse, para congestão nasal, para dor de cabeça, para antialérgico. Você deixa para ser medicado aqui e ir no hospital aqui dentro. Mesmo que você tenha seguro, você paga um valor. É caro, é muito caro. A gente passou por Santos, que foi o embarque, Rio de Janeiro, Ilha Grande e só. A gente passou só por três lugares dentro do Brasil. E depois a gente ficou sete dias navegando até chegar no primeiro porto na Europa, que é em Tenerife, que é na Espanha. E aí, tem todo o processo de desembarque, que na verdade é só uma descida. Você deixa todas as suas coisas no quarto, sua mala, sua roupa, tudo no quarto. E você desce só com a roupa do corpo, uma bolsinha para você passear no local. E aí, o cruzeiro, geralmente, ele fica um dia inteiro. Então, você chega, por exemplo, 8 horas da manhã, desce do navio e parte às 6 horas da tarde. Ele sempre dá um horário para você descer, mínimo, né? Você tem que descer a partir de tal horário e sempre te dá um horário para você voltar. E você precisa voltar para o navio, porque se você não voltar para o navio até esse horário, ele vai sair sem você. Em qualquer momento, tá? Mesmo você saindo do navio ou estando dentro do navio, é importante você não deixar as coisas no cofre. Tem um cofre dentro do quarto, mas não é legal você deixar porque ali pode acontecer alguma coisa. A gente deixou todo o nosso dinheiro guardado dentro da mala, só que enrolado numa roupa, dentro de um compartimento bem escondido, e a gente fechou com um cadeado. Tem cruzeiro que eu já fiz, que não é essa travessia, que foi cruzeiro para a América do Sul, que é para a Argentina e Uruguai. E na Argentina, o cruzeiro, ele fica três noites, se eu não me engano, ou duas noites. Então, é legal porque você consegue passar a noite também na cidade. E aí, eu digo que é importante fazer, ter essa experiência na vida, pelo menos uma vez na vida, porque é muito diferente. É você estar no meio do oceano, você estar no meio do mar, em cima de um transatlântico, e você conseguir ver o pôr do sol, o nascer do sol, é algo assim, inexplicável. É lindo demais. E claro, aí muita gente também fala sobre segurança, sobre ter medo, que vai afundar, ou que, sei lá, o navio não, para ele afundar, ele precisa, mano, ter uma adversidade climática, algo muito grandioso para isso acontecer. Os navios, eles têm um sistema que faz com que eles consigam se equilibrar, é chamado de DP, é o Dynamic Position. E esse DP, ele faz com que o navio consiga se sustentar e se equilibrar e não vá muito para o lado, nem para o outro, entendeu? Então, ele consegue ficar ali estável. Tanto que eu falei que aqui é um bairro, que aqui tem um hospital, lá embaixo, né, no primeiro andar. E também, gente, uma curiosidade que muita gente não sabe, obviamente não sabe disso, é que dentro do cruzeiro também tem um necrotério, que fica dentro do hospital. E aí, imagina, gente, isso é uma parte meio na cabra, assim, do vídeo, mas é só para vocês saberem o que acontece. E aí, além disso também, por exemplo, caso a pessoa está no meio desse oceano gigante, que tu não vê nada, tipo, durante sete dias, aconteça alguma coisa e precisa de um hospital mesmo, de uma cirurgia, sei lá, uma coisa urgente, emergência, que tem que sair do navio. A gente tem um ponto de L-deck aqui. Mas, tirando essa parte, gente, o cruzeiro, ele é um momento, assim, ele te dá a oportunidade de você poder conhecer vários países ao mesmo tempo. Por exemplo, você consegue conhecer entre três, quatro países ao mesmo tempo, sem você pegar avião. Você paga e ir com tudo incluso. Por exemplo, você tem um restaurante 24 horas, em 24 horas, né, até umas duas horas ali da manhã, para você comer à vontade, desde cedinho, desde as sete ou seis horas da manhã. Você tem um buffet disponível para você, com várias comidas, almoço, jantar, lanche, café da manhã, tudo disponível. O que você tem aqui, bastante também, são docinhos, tá vendo? Tem muita sobremesa aqui, tem muita fruta, eles repõem o tempo todo. E aí, aqui já começa a parte de comida mesmo, que eu já filmei aqui para vocês. Vocês estão vendo esse lá, aqueles vidros e tudo mais? Aqui, ele também é uma ilha de comida, gente. É muito, muito grande esse restaurante. Ele vai lá da ponta, até a outra ponta aqui para trás, e lá do outro lado também. Então, tem várias ilhas aqui. E você vai colocando essa comida. E tem muita variedade de carne, variedade de... Tem massa, tem arroz e feijão, tem hambúrguer, tem cachorro quente, batata frita. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, porque está muito barulho aqui. Mas, enfim, o que acontece ali, está vendo? Ainda é um lugar também para você pegar água liberada, para quem não tem um pacote de bebida. Tem suco, tem... É, só água, suco, chá e café. E aí, não tem só esse restaurante aqui. Depois eu vou mostrar para vocês, em algum outro momento, outros restaurantes também que a gente tem por aqui. Mas aqui é tipo buffet, sabe? Tipo, é o bandejão, como se fala. Porque é aqui que a gente come, que é mais rápido. A gente vai ali, faz o nosso prato, come, está tudo certo. A gente fez o pacote de bebida aqui, porque a água... Primeiro que a gente bebe bebida alcoólica, então ela não tem liberado e tem que pagar para isso. E quando a gente paga a bebida, é tipo 12 dólares e ainda mais 15% para você pagar de taxa, do serviço deles. E aí, cara, não valia a pena para a gente. E também a água aqui, ela é dessanilizada, então não é uma água normal, tipo, mineral. Ela é uma água que, tipo, ela é tratada da água do mar. E aí ela não tem gosto muito bom. Tem pessoas que não sentem, que é bem tranquilo de beber, mas a gente não gosta muito. Como está muito cheio, dá para vocês verem, né? Está bem cheio. Eu, por enquanto, como eu estou gravando, sentei para poder esperar eles. Aí o Renan e o Gabriel vão lá, pegam a comida deles, aí eles voltam aqui e aí eu vou. Porque assim, isso é mais fácil da gente segurar a mesa, não ficar com o prato na mão. Procurando mesa, depois que a gente pegou a comida que ela vai esfriar, Embarca ali, que é onde a gente consegue pegar a água, a bebida que a gente quer para almoçar. Que é quem quer pagar pela bebida. Ó, o Renan acabou de chegar. E aí ele pegou macarrão, salada, carne, não sei o que é isso, não sei se isso é um frango. Nossa, tem maioleve hoje. Ontem aqui tinha camarão frito. Aqui é para quem não tem pacote de bebida, está vendo? Tem café, tem suco, tem água. Quando você paga um cruzeiro, está tudo incluso. Então a única coisa que você precisa ter em mente é que quando você faz uma travessia, o navio não volta mais para o Brasil. Mas ele vai até Civitavecchia, que é na Itália, mas a gente vai descer em Gênova porque a gente vai fazer essa mini Eurotrip. Então a gente escolheu descer em Gênova. Beleza, Michelle, mas eu sou uma pessoa que enjoo para caraca. Tipo, não vou conseguir ficar dentro desse navio balançando. Eu sempre aconselho muito quem tem já facilidade com enjoo de fazer esse cruzeiro menor, de fazer um mini cruzeiro de três dias, porque é possível, cinco dias, para você saber como você vai se sentir. Nesse aqui eu não consigo sentir, até porque ele é muito grande. Eu sinto ele balançando, a gente às vezes andando um pouquinho de lado, mas não é muito. Leva pra mim, gente. Muita gente aqui anda com o Dramin, toma o Dramin todos os dias, que aí não sente nada, entendeu? E está muito tranquilo. Mas sim, uma ou outra pessoa eu já vi que enjoou, já vi que não conseguia sair do quarto, ficou mal mesmo. Mas assim, dois, três dias depois ela voltou à vida e ficou tudo certo. Quando a gente escolhe um cruzeiro, a gente não escolhe só o itinerário. A gente escolhe também qual é o navio que a gente vai fazer, o local que a gente vai embarcar. A gente escolhe toda a experiência, porque é uma experiência completa. Ele é um conceito, tipo, de Nova York, ele é um conceito dos Estados Unidos, sabe? Tem a Estrada da Liberdade, tem muitas lojas, muitos bares, tem todo o nome de cada lugarzinho aqui, é um nome lá dos Estados Unidos. Então tem a parte da Times Square, do New York City, do restaurante Manhattan, enfim. Para quem tem criança, para quem tem bebê, para quem tem filhos, vai falar assim, Michelle, mas como é que eu vou levar o bebê? Gente, existe um mundo aqui dentro para essas crianças, esses pequenos. Tem salas aqui, são três tipos de sala. A gente tem a sala para os bebês, a sala para as crianças maiores e a sala para os adolescentes. E aí tem o MSC Kids, o MSC Team Club e tem o outro dos bebezinhos lá. E aí, ali você consegue deixar o seu bebê durante um bom tempo, com uma babá, com alguém que fique ali para poder cuidar dele. Aqui, esse local, ele se chama do Hemiland, que é a parte, eu acho, dos bebês e criancinhas maiores. Essa daqui, gente, é uma sala que tem muitos jogos, muitos jogos. Ele é Hall of Game. Ele é muito pesado, essa porta. Aqui é uma sala que são máquinas pagas, diferente da sala de adolescentes que eu vou levar vocês depois. Você tem um simulador de bote, você tem aquela sala ali, tá vendo? Que ela é uma sala de cinema do outro tipo, Fórmula, eu acho que é Fórmula Racer, né? Esses joguinhos que a gente vê muito nos shoppings, aqui a gente comprou o Fampass, que é tipo um passaportezinho para o Gabriel, que aí ele consegue, ele tem 140 dólares, foi 400 e poucos reais, que ele tem 140 dólares ali para ele utilizar na viagem. E tem uma aqui que é de futebol, de Fórmula 1, que você joga, a gente jogou nessa máquina que é bem legal. No Teams Club é até os 17 anos, vai, eu acho que até os 18. E ali você consegue, você tem videogame, tem muita competição, tem ping pong, jogos de tabuleiro, jogos, enfim, diversos. Tem uma pessoa que fica com eles, ela leva eles para comer, para jantar, para almoçar. Gente, é muito, muito bom para quem tem criança. Por exemplo, a gente veio com o meu cunhado, ele tem 15 anos e ele já não está mais com a gente, sabe? Depois de 5 dias de cruzeiro, ele já está sozinho, ele tem um cartãozinho dele, que tem o nosso nome, o número de cabine, tudo certinho. E ele tem o dele. A gente fez um pacote de bebidas e esse pacote dele não dá direito a bebida alcoólica e não pode, obviamente. Então os bares já sabem, quando pegam o cartãozinho dele, sabem que é menor de idade e não vende bebida alcoólica. Dentro do navio, a gente não tem muitas pessoas falando português de tripulante e até de passageiro também. Quando você faz essa travessia, geralmente você encontra muito alemão, italiano, americano, enfim, é 90% idoso. Você quase não encontra pessoas jovens e quando você encontra, é engraçado que eles tudo se juntam para poder, sabe, fazer a festa no navio. A gente tem 27 bares e restaurantes aqui dentro. Então você, por exemplo, para quem quer uma cafeteria, por exemplo, pode tomar um café, um chocolate quente de manhã ou quase no final da tarde ali. Você pode ouvir e isso tudo, gente, em todos os lugares que você passa tocando algum jazz ou uma música mais moderna. São seis piscinas que tem aqui dentro do navio. Então a gente tem uma que é a Infinity Pool, que é uma piscina de bordo infinita. Você tem a Long Island, que é uma piscina muito legal também. A Jungle Pool, ela está em um ambiente que é mais quentinho. O teto dela, ele é retrátil, então eles conseguem abrir e fechar. E aí, como está mais gelado, por exemplo, quando a gente já estiver bem mais para frente, mais alto lá na Europa, aí fica mais frio. Então provavelmente vai esfriar e ninguém vai conseguir entrar na piscina. Nunca venho aqui. Olha que lindo. Ah, aqui, amor. E essa aqui é a piscina, a Infinity Pool, que estava acontecendo. Oh, Infinity Pool não. Essa é a piscina principal daqui. Oi? é a Long Island, que teve a festa do Netuno, que vocês acabaram de ver. Nossa, e está muito, tem músico o tempo todo. E eles estão provavelmente limpando, porque a piscina ficou um nojo, né? Nossa, gente, ainda está com cheiro de ovo, de chocolate, de tudo. olha isso, eles estão limpando o piscina todo dia. Ai, que cheiro horrível. Ah, e aqui sempre tem essas jacuzzis que o pessoal fica e só tem capacidade para oito pessoas. E aí tem do outro lado também e aqui em cima tem um bar, aqui em cima tem outro bar e vai. Ah, e sempre tem esses chuveiros aqui também para quem não quer entrar na piscina ou para quem quer tirar o sal, porque, gente, inclusive, a piscina aqui ela é de água salgada, porque ela é abastecida com a água do mar. Então, só essa daqui, na verdade, porque tem outras duas que já não é água salgada, é água doce. Ah, vou mostrar aqui, esse é o toboágua, toboagão, que a gente tem esse, que é muito legal, tu desce, tu dá várias voltas aqui e tem esse daqui que é das crianças. Na verdade, não só crianças, mas os adultos vêm brincar também. E aí é com o povo, tá vendo? Olha, essa piscina é bem rasinha, a que estava lá na Long Island que a gente estava agora, ela tem uma parte rasa e uma parte funda, bem funda mesmo, não dá pra botar o pé. Essa aqui é um tema, tipo, como se fosse uma aventura, é uma casa ao tesouro, tem um balde ali gigantesco, que ele enche, 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 enche até cair, e aí cai um monte de água. E aquele toboágua ali, ele é pra ir com boia. Começou a ventar muito, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem, mas tá ventando demais. Não sei como esse pessoal tá conseguindo ficar aqui, mas até que tá um sol e tá bem gostoso, assim, tá calor. Olha como que é legal. E vai criança, vai adulto, vai... Gente, todas as idades. Você tem também todas as festas temáticas. Não sei se você... Mas agora... Que question? Netuno! Você está satisfeito? E está satisfeito? Está... Está bem? Satisfato? Você tem uma boate, inclusive, que é aqui nesse navio, ela se chama Cabaré. A gente teve uma festa aqui que foi bem legal, que foi a Silent Party, que é uma festa que você não tem música, tipo, ambiente. Você entra com um fone de ouvido, e aí você tem três estações pra você ficar mudando, e aí é muito engraçado, porque você dança, tipo, uma música, o outro do teu lado tá dançando outra música, e é muito louco. Quando você tira o fone, você ouve as pessoas cantando músicas completamente aleatórias, é bem legal. E aí volta e meia eles fazem torneio, fazem jogos na piscina, fazem competição, fazem jogos de mímica, você tem teatro. Hoje é mais uma tradição do navio, então a MSC sempre faz festas temáticas, e aí hoje a gente tá indo pro festa do branco, por isso que estou assim de branco, Renan de branco, e até o tênis. Olha como é que eu tá no look. O Gabriel já foi embora, gente, adolescente navio. Nossa, na idade dele quando eu viajei era assim, entendeu? Obrigada. Gente, estamos aqui esperando abrir o nosso restaurante. Amor, abre aí pra mim, por favor. Aí ó, como hoje é a festa do branco, o pessoal já tá vestido de branco, ainda tá de dia, tá vendo ali em cima, é o reflexo do mar. Olha como é que ele tá correndo bastante, dá pra vocês verem. Olha lá. Ali é o teto, tá refletindo. E aí é o teto, tá refletindo. E aí é a teto, tá refletindo. E aí é a teto. E aí é o teto. E aí é? A gente gosta muito de saber um pouco da história deles também Porque, gente, trabalhar num cruzeiro não é fácil Trabalhar com as pessoas no cruzeiro é muito difícil E eles têm uma carga horária muito grande Então, tipo, a gente gosta muito de ser solístico, de ser muito simpático e de conversar muito com eles E aí eles são da ilha, e a ilha Maurício, né? O que que acontece? Aqui, eles sempre colocam algumas pessoas, algumas famílias na mesma mesa Sempre fica outras pessoas, isso é legal Porque você acaba tendo outros contatos Você acaba compartilhando experiência, movendo histórias Aqui a gente sempre tem uns pãezinhos, assim, que eles deixam Eu adoro comer, gente, isso daqui é uma delícia Olha, e aí a gente já pediu o nosso chope aqui Que a gente já tava bebendo lá no bar Eu vou continuar, mas geralmente eu tô pedindo vinho Thank you Tem prato do Oriente Médio, vou comer o Edo Tem prato do Oriente Médio? Zero Tem prato do Oriente Médio, ele ficouする Tem prato do Oriente Médio, ele foi com o Co preview Olha, chegou a nossa sopa de Feijão com Macarrão E assim, todas as comidas aqui, elas são maravilhosas, gente De verdade, assim, tão excelente Olha, e o nosso prato principal chegou Aqui a gente tem um pão que seria sírio, mas é indiano Que não foi comprado com pão sírio, né, hoje Esse daqui é tipo um iogurte, não sei o que que é Esse verdinho Parece muito pepino É, e aí aqui é hummus, eu acho que isso daqui que é hummus A gente pediu pra experimentar, gente, mas o cheiro tá uma delícia O cheiro tá, assim, sensacional É bom, mas é bem diferente, gente, muito diferente Uma das coisas também que acontece muito aqui no cruzeiro Que a gente sempre gostou de ficar vendo É essa TV aqui, ó Ela mostra exatamente onde a gente tá no mapa Primeiro, eles passam toda essa parte de tripulante E aparece também a profundidade O quanto que a gente tá profundo A gente tem aquela bolinha ali, tá vendo? Olha, a gente tá pertinho, gente, da África ali Perto de Senegal Vai ter um momento que a gente vai conseguir ver o cabo verde É, cabo, cabo verde isso E aí eu vou mostrar, vou ver se eu consigo mostrar Mas é bem legal que a gente consegue se localizar por aqui Hoje é o quinto dia de navegação da gente É, a gente hoje de manhã Na verdade, todo dia de manhã Tô saindo do quarto, bem cedinho Na verdade, tô querendo acordar mais cedo Mas como cada dia aqui A gente tem um fuso horário diferente Então a cada dia A gente aumenta mais um Mais uma hora no nosso relógio Conforme vai passando a longitude, né Que a gente vai passando por elas Que são linhas imaginárias, né No globo, na parte vertical É, o quanto mais a gente vai passando por ela Mais vai aumentando os horários E isso é bom Porque quando a gente chegar lá na Europa O fuso horário já vai A gente vai estar se acostumando aos poucos E agora a gente vai almoçar Então é meio que a rotina Ela não tem uma rotina no barco, entendeu Tu faz o que você quiser E que tiver afim Então é isso, minha gente Obrigada por estarem aqui E acompanhar todo esse conteúdo comigo Espero que tenham gostado Não deixem de se inscrever no canal De compartilhar com as pessoas Que vocês conhecem Que gostariam de viajar Ou que nem ouviu falar sobre cruzeiro Apresenta pra elas Que elas vão gostar Tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau! Tchau!